Ela dormiu no cabelo dos meus braços E eu acordei sem saber o que eram os homens Ao ter saudades, pensei em te ver Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Então como é que é então, gente? A sua parede, a sua parede Eu tendo o meu tempo A noite inteira Aquele amor A sua maneira Eu tendo o meu tempo A noite inteira Não mandarei cinza de rosa E nem penso em revelar os nossos segredos E nem penso em revelar os nossos segredos E nem penso em revelar os nossos segredos Eu tendo o meu tempo Eu tendo o meu tempo A noite inteira 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 Tchau, tchau.